E o boletim do Leão desta quarta-feira é especial, já falamos direto aqui do estádio Almeidão, na cidade de Tombos, onde logo mais o Leão do Bom Fim para a sua estreia no Campeonato Mineiro contra a equipe da Tombense. E a expectativa é muito grande para essa estreia do Leão, não é isso Gabriel Nogueira? Expectativa muito grande, fomos muito bem recebidos pela diretoria do Tombense, estou ansioso para fazer uma grande narração e trazer os três pontos para Nova Lima. É nessa emoção que vamos a partir das 19h30, tvbanqueta.com.br e no canal 6 da NET, não é isso Fred Sartin? Isto Gabriel, Rodrigo, público de casa, nosso telespectador, já estamos aqui muito quente, um calor infernal aqui, para logo mais 19h30 começar a nossa transmissão e esperar que o Vila Nova saia daqui com os três pontos, para que assim possa repetir o feito, quem sabe, de 1997, quando o Vila foi vice-campeão nessa mesma fórmula de disputa, onde se classificam os oito primeiros colocados. Está falado Fred Sartin, Gabriel Nogueira, vamos aguardar a torcida Vila Nova vence a estreia do Vila no Campeonato Mineiro. A nossa jornada esportiva começa logo mais às 7h30 da noite, você não pode perder e vamos com fé para que o Leão possa trazer os três pontos de casa. Rodrigo Ferreira para o Boletim do Leão.